Quer alugar um carro pagando 50% de desconto nas diárias? Então vem comigo que eu vou te ensinar como fazer nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Maurício Vargas aqui, seja bem-vindo ao canal Vagando Por Aí. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você vai conseguir alugar um carro com 50% de desconto nas diárias, seja pra sua viagem a passeio ou também a trabalho. Mas antes da gente começar, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também pra curtir esse vídeo caso esse conteúdo seja relevante pra você e também pra ajudar essas dicas a chegarem a mais pessoas. Vamos lá então? Se você já viajou alguma vez, seja trabalho ou viajando de férias e precisou alugar um carro, você já percebeu que dependendo do destino que você vai e da quantidade de dias e também o período que você vai alugar, né? Se é no período de férias ou então finais de semana ou meios de semana, o valor da locação pode variar bastante e em alguns casos pode se transformar em um percentual muito grande dos seus custos de viagem. Eu descobri essa dica que eu vou passar pra vocês quando eu estava pesquisando pra alugar um carro na minha última viagem pra Chapada dos Viadeiros. Aliás, se você ainda não viu os vídeos aqui do canal sobre a Chapada, vai aparecer aqui pra você agora. Eu convido que depois que você terminar de assistir esse vídeo, veja lá a playlist com os passeios da Chapada. É um destino muito legal que a gente gostou muito de conhecer e vale a pena e recomendo. Então, a gente pesquisando aí as reservas de veículos, porque pra ir pra Chapada precisa alugar um carro, a gente se deparou com a promoção, que é uma parceria, na verdade, entre o Mastercard Surpreenda e a Locadora Unidas. O Mastercard Surpreenda, ele possui uma série de benefícios pra quem tem o seu cartão Mastercard, seja crédito, seja no débito. Aí você vai me perguntar, poxa, mas só quem tem cartão Mastercard consegue esse desconto que você está me falando? Esse desconto de 50%, especificamente, sim, apenas pra quem tem cartão Mastercard. Mas se você tem um cartão Visa, o programa Viade Visa, ele possui benefícios que basta você se cadastrar, você não vai pagar nada por isso. Eu vou colocar o endereço aqui pra vocês, o Viade Visa. Você acessando o site, você consegue se cadastrar gratuitamente e tem uma série de descontos. Atualmente, quando a gente está gravando esse vídeo, existe um desconto de 20% com a Locadora Movida, existe também um desconto de 15% com a Unidas. São descontos menores, mas que vale a pena você pesquisar. E se você tem um cartão de crédito, um seguro, vale a pena você pesquisar, porque todos esses cartões, eles têm programas de relacionamento, que muitas vezes você vai conseguir um desconto bacana para suas, tanto locações de carro, como também seguro viagem, uma série de benefícios. Esse desconto, então, de 50% que eu estou falando, ele funciona especificamente com o Mastercard Surpreenda e com a Locador Unidas. Como é que funciona? O Mastercard Surpreenda, ele é um programa bacana, porque ele também não tem custo nenhum, você não vai pagar anuidade, mensalidade, e ele funciona de uma maneira muito mais simples do que os programas de milhagens, por exemplo, tradicionais que a gente conhece. Ele funciona tanto para crédito quanto para débito, o que é legal, porque muitas vezes as pessoas não utilizam tanto o cartão de crédito, mas utilizam o débito e conseguem pontuar da mesma forma. E a cada transação que você faz, você ganha um ponto. Então, independente do valor, seja uma casquinha de sorvete que você vai comprar ali, pagar no débito, você já soma um ponto e com poucos pontos você já consegue trocar por benefícios. No caso específico da parceria, você vai com 15 pontos do Mastercard Surpreenda fazer a troca por um voucher da Unidas para conseguir o número de áreas que for, que você for viajar, 50% de desconto. Vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês direto no site como fazer. Bom, pessoal, vamos lá então. Vou mostrar para vocês aí como resgatar o voucher. A gente está aqui na página inicial do Mastercard Surpreenda. O endereço está aparecendo aí para vocês. Se você ainda não tem o seu cadastro, você vai clicar aqui em quero me cadastrar, vai preencher os seus dados, colocar seu CPF, os dados do seu cartão. Isso é muito importante porque através desses dados, o programa vai puxar as suas transações, as suas compras, e vai conceder a você os pontos para você poder trocar. Eu já estou aqui com a minha página salva, fazer o meu login aqui. Depois que você fizer o seu cadastro, você vai fazer o seu login. E logo que você entra, você tem aqui os parceiros do programa. Tem muita coisa legal. Tem Outback, Havana, tem alimentação, tem lojas online, tem bastante coisa para você trocar os seus vouchers. E aqui na parte de mobilidade e viagens, você tem o botão para acessar a parte da parceria com a Unidas. Clicou aqui, ele vai mostrar para você, aqui ó, como voucher surpreenda, cada duas diárias reservadas, uma sai de graça. E o legal pessoal, é que você não precisa trocar uma série de vouchers, muitos pontos, para fazer uma reserva. Independente do número de diárias que você vai contratar, sejam duas, sejam dez, você pode usar apenas um voucher, então com apenas 15 pontos, você consegue fazer essa troca. Você selecionou aqui então, o número de um voucher, vai clicar aqui no botão para gerar, ele vai te dar a informação que para resgatar um voucher, você vai precisar de 15 pontos. Clicou aqui para gerar o voucher. Confirmou aí. E você tem aqui o número do voucher, a confirmação do seu resgate. O que você vai fazer aqui? Automaticamente, olha, o site já te dá todos os passos. O voucher já foi gerado, você vai copiar o número, clicando aqui no link, ou então você pode vir aqui, né, selecionar e copiar. E imediatamente você pode clicar aqui para ir no site da Unidas. Ele vai te redirecionar para o site da parceria entre a Unidas e o Mastercard. É importante que você faça a reserva por essa página que está aparecendo, e não digitando o endereço da Unidas no seu navegador, porque senão ele não vai gerar a página do desconto para você. Tem as orientações aqui, você vai dar uma lida, tem as mesmas informações que você já tinha na página anterior. Desce até o final, clique em reserve aqui para abrir a página da reserva. A gente tem aqui então a parte da pesquisa da reserva. Você vai fazer então a reserva baseada no que você está procurando. A gente vai fazer uma simulação aqui. Vamos procurar aqui o aeroporto de Guarulhos, 15 de fevereiro. Vamos colocar aqui 4 diárias para a gente poder fazer a simulação. Selecionou as diárias, é importante que você selecione aí de preferência o mesmo horário para a retirada e para a devolução, porque se você colocar um horário depois do horário de retirada, você vai contar com uma diária a mais, você vai ter que pagar a mais, ok? Clica ali em alugar para ele fazer a pesquisa e o sistema vai mostrar para você todos os veículos e todas as tarifas. Essas tarifas aqui já são as tarifas com desconto, tá pessoal? Então, esses valores aqui já são com os 50%. A gente vai clicar em modelo de carro qualquer aqui. Vamos para a próxima página. Ele tem aqui os detalhes da reserva. Por conta dessa parceria, automaticamente você tem que contratar a proteção parcial e a proteção a terceiros e na verdade a gente recomenda que você faça essa contratação em qualquer lugar de carro que você fizer, né? Porque qualquer problema, um acidente, qualquer coisa que acontecer, você vai estar protegido com relação a isso. E aqui do lado ele já te mostra a simulação dos valores. Então, olha lá que legal. O valor da diária sem o desconto, 150 reais. Você está contratando 4 diárias com desconto de 2 diárias. Você tem 50% do valor da diária com desconto, tá? Os valores aqui também das proteções aparecem para você. Um resumo completo com o valor total da alocação e também outras opções aqui se você quiser fazer a contratação. Conferiu, está tudo certo. Você vai vir aqui no botão amarelo, clicar em avançar. Ele vai te passar para a página de finalização da reserva que você vai confirmar os seus dados. E aqui você vai colar o voucher que você copiou lá no site da Mastercard Surpreenda. É através desse código que o sistema vai liberar a sua reserva. Você pode colocar as informações aqui de companhia aérea se você já tiver confirmado o número do seu voo e confirmou os valores. Você pode clicar em concluir para finalizar a reserva. Bom, vocês viram então aí que é super fácil fazer a troca dos pontos pelo voucher. Lembrando que você vai precisar de apenas um voucher, né? Para fazer a troca por qualquer quantidade de diárias que você vai viajar. E outra coisa legal é que você não precisa colocar informações de cartão de crédito, você não vai pagar nada no momento que você fizer essa reserva. A reserva de veículo você vai pagar apenas no momento que você for retirar o carro. Então, se você está planejando aí a viagem, você vai viajar daqui a dois, três, seis meses, você já pode fazer essa reserva e garantir o seu veículo já garantindo o desconto como a gente mostrou para você aí. E uma coisa importante, essa promoção, essa parceria da Mastercard Surpreenda com a Unidas, lá no site eles explicam que ela é válida até outubro de 2021. Então, se você está vendo esse vídeo aí antes de outubro, você consegue trocar o voucher pelo desconto de 50%. Se você está assistindo depois disso, infelizmente, essa parceria provavelmente vai ter se encerrado, mas se a gente ficar sabendo de outras parcerias bacanas aí, outros descontos, a gente vai trazer para vocês aqui no canal. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência porque eu fiz essa locação, como eu disse para vocês, na viagem para a Chapada dos Viadeiros. eu peguei o carro no aeroporto de Brasília, que é o caminho que todo mundo faz quando vai ali para a Chapada, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, e foi super bem atendido pelo pessoal da Unidas, inclusive eu fiz até um upgrade de categoria e eu consegui manter esse desconto de 50% no carro novo que eu aluguei, que era diferente do carro que eu tinha feito a reserva. Todo mundo me atendeu super bem, tanto na retirada quanto na devolução, foi tudo certinho, então a minha experiência com a Unidas através desse programa foi bem bacana. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí para mim nos comentários o que você achou dessa dica, se você já utilizou essa parceria do Mastercard Surpreenda com a Unidas, fala para mim qual foi a sua experiência, se você tem alguma dúvida, deixa também aí nos comentários e se você conhece algum outro programa bacana de relacionamento, algum desconto legal para alugar carro, deixa também aí nos comentários que a gente vai adorar saber. Fica então mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal, deixar o sininho ativado para receber as notificações e também curtir esse vídeo se você gostou do conteúdo, para que ele possa chegar aí para mais pessoas. Tá certo? Então, pessoal, essa aí foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Maurício Vargas aqui e a gente se vê vagando por aí.